Fala galera, hoje a que fala é o Pedro, quer dizer galera, é porque como é que entrei na área 51 agora eu fiquei confuso galera, tá mas aqui galera, eita, eu tô confuso mas, ah, galera aqui é a continuação do jogo da área 51, tá pessoal? E a continuação, tá pessoal? É a continuação da parte 1, porque eu tinha finalizado sozinho e agora a gente tá aqui continuando, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? A continuação do jogo da área 51, tá pessoal? Vamos ver como é o meu botão mais O que é isso? O que é isso? Deixa eu tentar procurar um avião aqui Que eu vi que quando eu joguei galera Que eu percebi que tinha um avião aqui O que aconteceu? Agora ninguém mais vai me atacar novamente E aí galera, agora a área 51 foi abandonada Olha só galera A área 51 abandonada agora Ainda bem que tem outro helicóptero galera E aí Ainda bem que tem outro helicóptero Peraí galera, era aquele avião que eu tava falando Como é isso? Eu vou ver o avião aqui galera Eu vou ver o que aconteceu com a área 51 É galera, ninguém mais tá me atacando Parece que a área do Codinho tá sendo abandonada Galera Não Ah não, cara De novo, cara, porque não vou já solta no alto Ah não, cara, porque não vou já solta no alto Ah não, cara Ah não, cara Ah não, cara, porque não vou já solta no alto Ah não, cara, porque não vou já solta no alto Se inscreva no canal 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 Eita galera meu Se inscreva no canal Assim vai deixar tudo bagunçado E o caos já saiu Já saiu Então pessoal Esse foi o vídeo Se vocês tem gostado Agora sim que terminou Agora sim que terminou Tá pessoal E até a próxima E talvez pode ser que a gente pode voltar naquele local Mas Tchau pessoal Até o próximo vídeo